O vídeo de hoje eu vou começar já pedindo a sua inscrição no seu live, que é o diário da obra do Eco-Design, que se estendendo rápido. É a décima primeira edição desse projeto e a segunda vez que eu vou participar. Esse ano eu estou fazendo o Rodrigo Garcia, a sala de jantar da Casa Cris. Oi pessoal, então a gente está aqui no Larisa, essa aqui vai ser a sala de jantar que a gente vai fazer a reforma, tá? Essa é a situação dela antes, tá? Esse piso que a gente vai trocar, aí nós vamos fazer uns painéis para colocar também um espelho. Ali vai uma persiana, aqui também vai uma luminária bem legal, tá? Então, conforme for acontecendo a obra, a gente vai passando para vocês. E aí, olha o serviço caprichado aí do menino, só no rejunte, no acabamento aí do porcelanato, aí ó, serviço caprichado dos meninos. No próximo vídeo eu vou mostrar as outras etapas da obra, a pintura e a parte elétrica. E nos comentários eu vou deixar o contato das empresas que estão nos apoiando nesse projeto. O vídeo de hoje fica por aqui e até mais!